Tem série especial nova no pedaço, e essa já chega suja de lama, só que com muito estilo. Eu falo da Pajero HP-ES, edição limitada que a Mitsubishi acaba de lançar. Baseada no Pajero Dakar, utilitários se diferenciam em muitos aspectos do antigo modelo. A começar pelo acabamento em grafite nas maçanetas, retrovisores, grade dianteira e protetor inferior. Depois, pelos novos faróis Xenon, faróis de neblina, novas luzes de iluminação diurna e rodas exclusivas de 18 polegadas. Dentro, a cor bege impera, um jeito de realçar o espaço interno. Os bancos em couro têm costura especial e o painel de instrumentos com iluminação na cor vermelha é de fácil leitura e visualização. Atrás do volante de três raios, providenciais aletas para trocas manuais. Completão, o Pajero HP-ES chega equipado também com sistema multimídia, câmera de ré com imagens exibidas na tela de 7 polegadas, sensor de estacionamento, entre outros itens. Essa comodidade é estendida a toda a família, que encontra espaço de sobra para até 7 passageiros. Pois se a família é animada a encarar trilhas fora de estrada, o utilitário se apresenta com um robusto sistema de tração com quatro modos distintos. 4x2, 4x4, 4x4 bloqueado para o uso num off-road mais exigente e 4x4 bloqueado com reduzida, quando é necessário força total para transpor obstáculos. Nesse sentido, o Pajero HP-ES só não sobe parede. Para empurrar os 2.710 kg deste SUV, o motor é um turbodiesel 3.2 16 válvulas com injeção direta common rail, que gera potência de 180 cv a 3.500 rpm e torque de 38 kgfm a 2.000 rpm. Bom, mas a aventura bacana é a aventura segura. Por isso, o Pajero HP-ES é equipado com oito airbags. São dois frontais, dois laterais e quatro de cortina. E para segurar o carrão, os freios com ABS têm distribuição eletrônica de frenagem em cada roda, para garantir que o veículo não perca a trajetória mesmo em situações limite. O Pajero HP-ES tem três anos de garantia e está disponível apenas em três cores, preto, branco e cinza. E aí